Falar de vinhos franceses como um experto em francês. No final desse vídeo, você vai ser capaz de pedir qualquer vinho francês na França em francês. Então fica bem até o final desse vídeo aula completa de francês. Na França inteira, cada terceira quinta-feira do mês de novembro, acontece o Beaujolais Nouveau, que é uma festa. Eu vou explicar já já o que significa esse Beaujolais Nouveau, mas é a festa do vinho na França. O Beaujolais Nouveau é um vinho que é produzido no vinhedo do Beaujolais que fica ao norte da cidade de Lyon. E ele é Nouveau, ou seja, Nouveau em francês, ele é Nouveau, porque é o primeiro vinho comercializado do ano. É como se fosse o ano novo do vinho. Isso quer dizer que se você for num supermercado na França hoje, hoje que é a véspera do Beaujolais Nouveau, você nunca vai encontrar um Beaujolais Nouveau com a data de 2020. Então, só a partir da manhã, você vai conseguir encontrar um Beaujolais Nouveau. E o Beaujolais Nouveau virou uma festa na França inteira para todos os amadores de vinho. E eu me lembrava que em Paris tinha muitas placas, tipo, uma semana antes do Beaujolais Nouveau, aqui vai ter a Beaujolais Nouveau, aqui vai ter a Beaujolais Nouveau. É uma festa para todo mundo que gosta de vinho e você sabe quanto é importante na cultura francesa. Então, na hora de hoje, vamos aproveitar essa oportunidade do Beaujolais Nouveau para você aprender todo o vocabulário do vinho, falar sobre vinhos e as frases importantes que você precisa dominar sobre esse assunto. E fique até o final porque eu vou te ensinar como pedir conselho num restaurante, num bar e como pedir o vinho do seu sonho em francês. Mas antes de começar esse vídeo, dois avisos importantes. Primeira coisa, eu não sou enólogo, ou seja, eu não sou esperto de vinho. Mas como você sabe, o vinho é muito importante na cultura francesa e como pelo menos a maioria dos franceses, eu conheço o mínimo sobre vinho e tudo isso que eu vou te ensinar hoje. E segundo aviso, Isso é a frase que você vai ouvir o tempo inteiro nas propagandas sobre álcool. Então, eu vou repetir agora com velocidade real. A vida do alcool é perigoso para a saúde, a consumir com moderação. Isso significa O excesso de álcool é perigoso para a saúde. Consuma com moderação. Aviso dito, C'est parti! Allons-y! Bonjour, francesados! Eu sou o Emile, eu sou francês, e estou sozinho hoje, sem Roberta, e eu vou te dar dicas sobre a língua e a cultura francesas. E você está no canal Afrancesados para aprender o quê? Para aprender o francês da vida real daqui da França. E se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e também ativar o sininho para receber todos os novos vídeos desse canal maravilhoso. Então, como eu já falei na introdução desse vídeo, eu não sou um ennólogo. Eu não sou um ennólogo. Em francês, ennólogo, ennólogo. Eu não sou um ennólogo, um ennólogo que é um esperto, que estuda, que analisa os vinhos, que é um esperto total sobre os vinhos. Também, ou se, eu não sou um sommelier. Eu não sou um sommelier. Um sommelier não é um ennólogo. Um sommelier é o responsável dos vinhos num restaurante. O responsável dos vinhos e também, geralmente, dos alcoóis. Então, um sommelier, um sommelier é o responsável do vin no restaurant. Voilà. E isso, a diferença entre sommelier e ennólogo. O que eu posso falar é que Je suis un amateur de bon vin. Je suis un amateur de bon vin. Eu gosto de vinhos bons. Je suis un amateur de bon vin. E por isso que eu posso falar hoje, nesse vídeo, sobre vinhos, porque eu gosto muito de vinho. Eu não sou esperto, mas eu conheço, eu tenho uma cultura mais que básica sobre vinhos. Acho que já é suficiente para fazer uma introdução aos vinhos franceses. Então, vou começar com a apresentação dos tipos de vinhos. Vou falar do básico e do vocabulário básico em francês. Para começar, um vinho branco. Em francês é A pronúncia é um pouco complicada porque esse an é bem nasal. Um vinho branco. Agora, um vinho tinto, um vin rouge. Um vin rouge. Tinto em francês, rouge. Um vermelho. Rouge. Um vin rouge. Existe também um vin rosé. Um vinho rosé. Um vin rosé. Agora, vou dar alguns vocabulários, algumas palavras, e depois vamos ver em frases inteiras, porque isso aqui é o mais importante, sempre em contexto, só para fazer uma introdução sobre o vocabulário básico. Agora que sabemos como falar dos vinhos em geral, vamos falar de um copo de vinho. Um vermelho de vinho branco. Um vermelho de vinho branco. Um vermelho de vinho branco. Um vermelho de vinho rosé. Um vermelho de vinho rosé. É porque geralmente, quando você está em um restaurante, não precisa nem falar vinho, porque um vermelho de vinho já significa um copo, uma taça, uma taça de vinho branco. Uma taça de vinho tinto. Um vermelho de rouge. Um vermelho de rosé. Então, vermelho de vinho. Um vermelho de vinho. Uma taça de vinho. Agora, você quer falar uma garrafa. Uma garrafa é uma bouteia. Uma bouteia. Uma bouteia de vinho branco. Uma bouteia de vinho branco. Esqueciou. E no final. Uma bouteia de vinho branco. Uma bouteia de vinho branco. Uma bouteia de vinho branco. Para pronunciar esse bouteia, esse EI, é como se fosse um I longo aqui. BOU, lembrando que OU em francês tem o som da letra U em português. BOU-TEI. EI. EI. É como se fosse um I longo nesse final da palavra. Uma bouteia de vinho branco. Também, você pode tirar esse vinho, que significaria a mesma coisa. Uma bouteia de vinho branco. Uma bouteia de vinho branco. Uma bouteia de vinho branco. Tem o som. Porque quando você vai falar de champanhe, a gente não vai falar mais um verre. Para falar de tassa. Não é uma tassa de champanhe. Vai ser, vou escrever aqui, de lentinho, uma coupe de champanhe. Uma coupe de champanhe. Para falar uma tassa de champanhe, em francês, você não vai falar mais um verre, mas você vai falar uma coupe de champanhe ou também uma fluta de champanhe, que tem uma forma bem diferente. Não é assim, mais fina. Uma fluta de champanhe. Que tal agora falar sobre as especificidades dos vinhos? Vamos falar de especificidade. Existem dois tipos de vinhos. Talvez você já saiba disso. Existe o vinho tranquilo. De vinho tranquilo. Le vinho tranquilo. Que é um vinho sem gás, sem bolhas. Que é tranquilo. Que é um vinho tranquilo. Que não tem essa espuma. Que não tem bolhas. Le vinho tranquilo. Ao contrário, tem le vinho effervescent. Le vinho effervescent. Effervescent, então, é com bolhas. Pode falar também de vinho pétillant. Le vinho pétillant. Que seria a mesma coisa do que effervescent. Le vinho effervescent. Le vinho pétillant. Como o champanhe, por exemplo. E le vinho tranquilo. E como o vinho tinto. Como o vinho branco. Como o vinho rosé. Que não tem essas bolhas. Vamos falar agora do doce do champanhe. Eu falei que ele é uma aula bem específica. E que você vai poder descrever o vinho do seu sonho. Agora vamos falar do doce do vinho. Vou falar do mais doce. a menos doce. O primeiro seria um vin licoreux. Um vin licoreux. Como você já pode imaginar, licoreux vem de liqueur. Um licor. Liqueur. Une. Liqueur, ou seja, que é um vinho muito doce. Muito doce. Um vin licoreux. Agora, um pouco menos doce, mas que fica ainda bem doce. Um vin moelleux. Um vin moelleux. 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 Um outro tipo de vin. Um vin doux. Um vin doux. Doux. Doce. Que é um vinho doce. Um vin doux. Agora vamos falar dos vinhos que é quase que está cada vez menos com açúcar. Então agora vai ser um vin. Vou escrever aqui tudo na mesma página. Agora um vin demi-seque. Demi-seque. Semi-seco. Um vin demi-seque. E agora sem açúcar quase. Pouquíssimo adoçado. E é um vin sec. Um vin sec. Um vinho seco. Se for um vinho... Então, um vinho tranquilo. Como agora você já sabe. Um vin sec. Para um vinho tranquilo. Se for um vinho effervescent. Um vin petillon. Tipo champanhe. Você vai falar um vin brut. Eu quero brut. Ou seja, pouquíssimo doce. Bem sem açúcar. Existe também na França um coquetel muito famoso que se chama le Quir. Um Quir. Que é um coquetel. E a composição desse coquetel é um vin blanc. Um vin blanc. Geralmente é um vinho branco da região da Bourgogne avec une crème de cassis. E isso, um Quir. Um Quir é um vin blanc avec une crème de cassis. Um vinho branco com... Não é creme. Na verdade é um licor. A gente fala creme nesse sentido. De creme de cassis que é um licor de cassis. Cassis que é uma fruta vermelha. Um fruit rouge. Então, um Quir é um coquetel. com um vin blanc um creme de Bourgogne com uma crème de cassis. Um creme de Bourgogne com uma crème de cassis. Um creme de Bourgogne. É um tipo de champagre. Não é da região champagre. Lembrando que champagre é da região champagre. A gente vai falar disso mais tarde nesse vídeo. Um creme de Bourgogne com outro tipo. Que geralmente é mais barato. Que é menos caro do que o champagre. Vou falar assim mesmo. Um creme de Bourgogne que é um outro tipo de vinho branco com bolhas. Que é mais barato. Um creme de Bourgogne que vem da região Bourgogne. Agora vamos falar das variedades de uva em francês. C'est parti! Para começar vamos falar da vinification. La vinification não vou explicar o processo da transformação da uva em vinho mas você tem que saber que esse processo se chama la vinification que transforma então c'est a transformação la transformação a transformação la transformação vou escrever bem direitinho la transformação do raisin da uva do raisin em vinho então uva em francês é raisin Agora vamos falar de um termo bem específico do vinho que é le cepage le cepage em francês temos esse termo para falar da variedade de uva não falamos de variedade de raisin falamos de cepage que é um termo bem específico dá para ver que faz parte da cultura então variedade de uva em francês é cepage talvez você já tinha ouvido falar do merlot do cabernet sauvignon do chardonnay eu vou dar daqui a pouco a pronúncia em francês porque é muito importante para você se virar e dominar esse cepage para descrever o que é um cepage você entendeu uma variedade de uva mas para dar a definição em francês é um tipo de plan de vinho é um tipo de plan de vinho isso que significa cepage uma variedade de uva vamos lá com os cepage mais comuns na França claro que acho que tem mais de 300 não é eu acho eu pesquisei tem mais de 300 cepage na França eu vou dar aqui 10 tipos de cepage 10 tipos de cepage mais comuns na França tem o merlot então a pronúncia merlot acho que os brasileiros pronunciam certo esse T no final é mudo merlot tem também cabernet sauvignon cabernet sauvignon cabernet então E T no final da palavra se pronuncia E cabernet sauvignon esse é N esse é G N tem o som do NH um pouco mais forte em França sauvignon cabernet sauvignon tem o chardonnay chardonnay agora acho que é um cepage que você não conhece excepto claro se você é enólogo enólogo ou sommelier ou que você é um amateur de vin le gamé lembra que eu falei do bojolet novo que é o primeiro vinho do ano a ser comercializado tem esse cepage gamé gamé talvez você conheça aqui deixa eu ver aqui é eu tenho minhas garrafas aqui aqui é um coduron então geralmente não vou falar besteira mas é syrah está escrito na maioria das garrafas está escrito não sei se vocês vão conseguir ver mas está escrito aqui syrah e tem também grenache os dois últimos que eu falei então syrah e grenache o famoso pinot noir pinot noir pinot noir não pronuncia o t no final pinot noir geralmente da região da bourgogne também sauvignon blanc sauvignon blanc e eu já falei cabernet sauvignon agora esse cepage é um pouco diferente o musca 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 que é bem doce musca musca e vou terminar com o rissling rissling na região da Alsace Alsace que fica perto da Alemanha que é um vinho muito bom mais seco rissling rissling da região Alsace Alsace e existe também na Alemanha mas estou falando aqui dos vinhos franceses claro que existe vinhos incríveis na Argentina no Chile nos Estados Unidos mas o vinho francês também é muito bom não vou não vou falar então tem mais de 300 cepage na França plus de 300 cepage en França uma outra coisa bem interessante quando você for para a França ou quando você quer assistir um documentário sobre vinho e prestar atenção na denominação que a gente chama de apelación d'origine controlée eu vou anotar aqui que é um label um label seria um selo de garantia da origem do vinho então tem dois duas denominações que eu presto sempre atenção tem o AOC apelación d'origine controlée literalmente acho que você entende apelação de origem controlada AOC existe também AOP que é um outro label eu falei label label que é o selo que garante que garante a origem do vinho estou falando do vinho mas existem esses labels esses selos para outro produto tipo queijos tipo não sei mostarda de Dijon por exemplo então apelación d'origine controlée geralmente você pode ver na garrafa por exemplo aqui que é um que é um croze hermitage então isso é um apelación controlée apelación d'origine controlée croze hermitage está escrito aqui embaixo apelación d'origine controlée apelación d'origine controlée então qual a diferença entre AOC e AOP isso não é muito importante AOC é controlado dentro da França AOP é controlado na Europa então geralmente quem tem AOP ou seja da Europa esse AOC já está incluso por exemplo aqui acho que foi essa aqui apelación vaquerás proteger não sei se dá para ver está proteger ou seja esse aqui foi controlado tem uma garantia um selo da União Europea vaquerás que é o viñedo de Cote du Rhone vou dar aqui alguns exemplos dessas apelación d'origine controlée e d'origine proteger vou falar do primeiro que é mais da França Beaujolais por exemplo eu já falei de Beaujolais le Beaujolais é d'une apelación d'origine controlée e eu falei também do Cote du Rhone que é muito famoso Cote du Rhone o mais famoso eu acho que Champagne Champagne apelación d'origine controlée significa que esse vinho Champagne tem que ser produzido na região Champagne não pode ser numa outra região apelación d'origine controlée e eu também o Bordeaux Bordeaux vinho da da região de Bordeaux Bordeaux aqui apelación Cote de Montravel então isso é outra apelação Cote de Montravel não sei se dá para ver Cote de Montravel está escrito embaixo apelación controlée controlée do outro lado aqui sempre é bom verificar isso é uma garantia da origem e geralmente também da qualidade não é sempre mas é geralmente o caso agora eu prometi vou te ensinar a pedir o vinho do seu sonho como pedir vinho então você vai fazer uma estrutura bem simples que seria em português eu gostaria eu queria de uma garrafa de vinho por favor não esqueça por favor eu gostaria eu gostaria une bouteille de vin rouge eu gostaria um vin de bordeaux um ver de vin bordeaux pode falar os dois então isso é para pedir vinhos agora para pedir conselho por demander conselho é como um lego é como um lego para quem segue a gente a gente gosta de estruturar as frases assim como um lego poderiam 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 você acredit isso irá depois aqui você pode botar o que quiser um vin blanc moelleux você sabe o que é vinho branco moelleux agora que é doce Essa estrutura aqui é o s'il vous plaît, porque é sempre importante falar o s'il vous plaît, por favor. E aqui você vai mudar a expressão ou o vinho que você quer. Você quer uma garrafa, você quer uma taça, você quer um vinho específico, você quer um cêpage específico. Aqui estamos falando de cêpage, lembrando uma variedade de uva. Pôrrez-vous me conseiller um Pinot Noir, s'il vous plaît? Você também pode falar, mesma coisa, pedir conselho, sempre. Que me conseillez-vous en Chardonnay, s'il vous plaît? Que me conseillez-vous en Chardonnay, s'il vous plaît? Que me conseillez-vous, ok? Você me aconselha com péché, por favor. Que me conseillez-vous, porque você está falando com garçon, com serveur, serveur, serveur en francês garçon, que você fala garçon en português. Un serveur. Que me conseillez-vous, você vai usar o vous, porque você não conhece o serveur, avec le poisson qu'on pêche. Geralmente, quem gosta de peixe vai pedir um vinho branco. Se você quer falar com o sommelier, você pode falar com o sommelier. Lembrando, o sommelier é o responsável do vinho. Então, você pode falar com o sommelier diretamente. C'est um restaurante chic. E se não tem sommelier no restaurante, geralmente, você vai falar com o serveur. Que me conseillez-vous, avec le poisson, s'il vous plaît? Agora, você está numa situação no restaurante, também bem comum. O sommelier ou o serveur, me te perguntar. Qui désire goûter le vin? Quem vai querer provar o vinho? Qui désire goûter le vin? Geralmente, você escolhe uma garrafa, tá pronto? E você escolhe esse chardonnay. Ele vai chegar com a garrafa de chardonnay. Ele vai servir na sua taça de vinho. E depois, você vai ter que provar. Ele vai falar essa frase. Qui désire goûter le vin? Quem deseja experimentar o vinho? Eu. Moi, s'il vous plaît. Eu, moi, s'il vous plaît. Geralmente, quem vai querer, vai falar. Ok? Depois de você ter experimentado o vinho, o sommelier ou o serveur vai te demander Ce vin, vous plaît-il? Ce vin, vous plaît-il? Esse vinho, vous agrada? É isso que você quer. Ce vin, vous plaît-il? Si você gostou, você vai falar. Oui, tout a fait. Ce vin, vous plaît-il? Moi, eu. Oui, tout a fait. Sim. Tudo certo. Tout a fait. Foi perfeito. Oui, tout a fait. Il est très bon. Merci. Il est très bon. Il est muito bon. Obrigado. Oui, il est parfait. Il est perfeito. Oui, il est parfait. Pode continuar. Preservez vos outros. Oui, tout a fait. Il est très bon. Merci. Agora, no caso, você não gostou. Acontece. Obviamente. Ce vin, vous plaît-il? Non, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Non, eu que eu pedi. Non, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Non, ce n'est pas ce que j'ai demandé. A mesma phrase, com outro verbo, que sont synonymos. Non, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Non, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Pédiaire, en français, vous pouvez utiliser demander ou commander. Nesse contexte. Outra phrase que vous pouvez parler. No caso, no caso, que o vinho tem un gosto de arrolia, vous savez. Non, il est bouchonné. Non, il est bouchonné. Il a le goût de bouchon. Le bouchon, le bouchon est arrolia. Non, il est bouchonné. Il a le goût de bouchon. Isso seria, no caso, vous n'avez pas ce que j'ai demandé. Et le garçonne va revenir avec un autre vinho. Peut-être le même vinho, mais une nouvelle verbe. Je suis garçon dans une loja spécialisée en vins. Donc, il y a eu, une fois, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Donc, j'ai dû abrir une autre verbe. C'est très rare, mais ça peut arriver. Pronto, je pense que maintenant vous pouvez parler comme un expert de vins français. Vous pouvez dominer les phrases. Comment peut-être vinhos, comment peut-être conseils. Vous connaissez les appellations d'origine contrôlée, les appellations d'origine protégée. Vous connaissez aussi les basiques. Le vin blanc, le vin rouge, le vin rosé, le vin tranquille, le vin effervescent, le vin pétillant, le vin doux, le vin nicoreux. Je vais arrêter, vous allez avoir de réviser. Voilà ! J'espère que vous avez aimé ce vidéo. Et aussi, si vous avez aimé ce vidéo, il y a aussi, si vous avez aimé ce vidéo, il y a aussi, si vous avez aimé ce vidéo, il y a de partager avec tous vos amis qui le vins et qui veulent apprendre la langue et la culture française. C'est tout pour aujourd'hui, et tout pour aujourd'hui. Attention, mais ou moins, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. A gente se vê dans un próximo vídeo. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501